Olá, bem-vindos ao Terceira Dimensão. Estão a decorrer as festas do Império da Rua do Conde de Santa Luzia de Angra do Iruíjo. A Vitec foi saber mais sobre estas celebrações em honra do Divino Espírito Santo. Nos dias de hoje é comum a recitação do Terço em honra do Divino Espírito Santo, mas menos habitual o Terço Cantado. O Império da Rua do Conde, em Santa Luzia, no Conselho de Angra do Iruíjo, trouxe à lembrança esta tradição oral açoriana através do grupo de baile da Canção Regional Terceirense. Somos um grupo de folclore, efetivamente, e nós, como instituição que se preocupa com a tradição, nomeadamente a tradição oral, temos feito recolhas, entre as quais fizemos a recolha de um Terço do Divino Espírito Santo cantado. Era uma prática normal, até meados do século passado. Julga-se que a introdução do Terço Cantado, desta tradução ao Divino Espírito Santo cantada, terá sido através dos jesuítas, quando cá estiveram. O presidente deste grupo de baile, fundado em 1966, sublinha que não se trata de uma atividade folclórica, mas sim de uma forma de devoção à moda antiga. Fazemos hoje trajados porque vamos fazer a seguir uma atuação, mas habitualmente cantamos o Terço em vários sítios, em casas e em péres, com as nossas roupas normais. O redescobrir de uma tradição que, pela cantiga, tende a cativar as camadas mais jovens da população. Pelo menos é diferente. As pessoas não estão habituadas. A récita do Terço, embora fosse comum, há uns anos atrás, hoje em dia praticamente que une e desuse nas famílias, o Terço recitado torna-se monótono, principalmente para as gerações mais novas. E esta forma nova, digamos, entre comas, de cantar, julgamos que causa pelo menos algum impacto. Da Páscoa ao Domingo da Trindade, as festas do Espírito Santo decorrem um pouco por todas as ilhas dos Açores, com características próprias de cada lugar, em impérios e casas particulares. No caso dos impérios, cada vez mais as comissões de festas contam com elementos jovens, sempre na perspectiva da comunidade. Para mim, em particular, e para outras pessoas da minha idade que estão na comissão, o ser jovem não torna isto nem mais fácil, nem mais difícil. Eu tenho sempre o cuidado, eu e eles, de perguntar a quem tem mais experiência, a quem tem, também, muitas vezes, um maior conhecimento sobre as tradições, de como é que as coisas se podem processar da melhor forma, não é? Então, aí as pessoas aconselham-nos. Há pessoas aqui na freguesia que são muito dedicadas e uma coisa também que eu não posso deixar de referir é a importância de todos aqueles que, mesmo não fazendo parte da comissão, estão sempre disponíveis para ajudar. E, por incrível que pareça, há pessoas verdadeiramente disponíveis e, acima de tudo, muito amigas, porque também isso é a peça-chave, é a peça fundamental para a festa funcionar, não é? Para a festa acontecer. O turismo nos Açores também passa pela vertente religiosa aliada aos costumes e às tradições. E as festas do Divino Espírito Santo despertam interesse a quem nos visita. Nós pertencemos a uma universidade sénior, Academia de Saberes, na cidade de Aveiro. E viemos percorrer as ilhas, São Miguel III, e seguimos depois para o Pico, Faial e São Jorge, e na esperança de termos contactos com as festas do Espírito Santo, para além de querermos ver as paisagens açorianas. Dos 33 elementos deste grupo de Aveiro, uns estão de visita pela primeira vez, outros já conhecem os cantos às ilhas. Este grupo inclui pessoas que nunca vieram aos Açores, outras que estão a vir cá pela segunda vez, ou mais algumas, e eu pessoalmente venho todos os anos passar as férias à Ilha do Pico, e venho aqui à terceira também, quase todos os anos, ver o carnaval açoriano, a terceirense, não açoriano, mas terceirense. Nós, por cá, nos Açores, sentimos o Espírito Santo assim. Eu tenho fé, eu acredito, e para mim o Espírito Santo é demasiado profundo para definir. As festas do Império da Rua do Conde, em Santa Luzia, no Conselho de Angra do Heroísmo, decorrem até 25 de maio. A quarta edição do Projeto Mais Jazz vai realizar-se no Teatro Angrense, nos dias 22 e 23 de maio. Se tem gosto pelo jazz e pela cultura urbana, então vai querer fazer parte desta festa, que conta com atuações de King John, Flávio Cristóvão e Sara Miguel, só para mencionar alguns dos artistas convidados. Anote na sua agenda, dia 22, a partir das 14h, com atividades de rua, e dia 23, a partir das 10h, também com atividades de rua, junto ao Teatro Angrense. Divas do Jazz é o título da exposição de caricaturas de Manuel Menezes Martins, que vai ser inaugurada dia 22 de maio, às 20h30, no Teatro Angrense. A mostra está inserida no programa do Mais Jazz, que decorrerá nos dias 22 e 23 de maio, também no Teatro Angrense. O Terceira Dimensão regressa amanhã com outras sugestões. Não se esqueça que pode entrar em contacto connosco através do e-mail info.azorstv.com. A sua opinião conta e merece, sem dúvida, toda a nossa atenção. Até lá, continue na companhia da Vitec, em azorstv.com, e-mail canal 124432. Fique bem e divirte-se!